Eu venho mais uma vez falar com vocês durante o meu horário de almoço, porque eu estou sem tempo, irmão. E o assunto de hoje é Superman Ano 1, livro 1, que saiu na última quarta-feira lá nos Estados Unidos, também conhecida como dia 19 de junho de 2019, que talvez seja isso mesmo. Enfim, Superman Ano 1, pra quem não sabe, é o novo lançamento da DC pelo selo Black Label, que é o selo que agora está substituindo a Vertigo, então as histórias mais maduras da DC vão sair sob esse novo selo, que tem um formato meio de luxo, que ele é um pouco mais quadrado, na verdade, um pouco maior do que uma HQ normal. E quem está escrevendo isso é o Frank Miller, e os desenhos são do John Romita Jr. Quando eu descobri que nós teríamos um quadrinho do Superman escrito pelo Frank Miller, eu confesso que eu fiquei com muito medo, porque o Frank Miller parece odiar o Superman. Vide o que ele fez com o personagem lá em Cavaleiro das Trevas. Mas eu sou um cara, assim, otimista, então embora eu tenha ficado com o pé atrás, eu também quis ler antes de falar qualquer coisa, né? Então, eu li, e agora eu estou vindo aqui, e eu estou com sentimentos mistos sobre esse quadrinho, porque de algumas coisas eu gostei, mas de outras não. Enfim, vamos conversando aqui, quem sabe eu me decido se eu gostei ou não até o final desse vídeo. Essa primeira parte da HQ, que será dividida em três, nos conta a vida do Clark Kent, desde que ele sai de Krypton até o final ali da sua adolescência. Então nós vemos o personagem chegando no planeta Terra, vemos toda a sua infância, vemos toda a sua parte ali no ensino médio, e vemos, enfim, quando ele sai de casa. Tudo isso é contado de uma forma até que bem poética pelo Frank Miller, que eu gostei. Então nós temos uma narração aqui que, embora às vezes pareça ser do Superman, e às vezes seja a própria voz do Frank Miller, isso fica meio confuso, mas nós temos uma narração que é bem legal, e ela é emocionante em alguns pontos. E, como eu disse, embora tudo isso seja contado de uma forma bem poética, nós não temos nada novo aqui. Então nós vemos tudo aquilo que nós já havíamos visto em outras origens do personagem, sendo que nós temos duas ou três alterações maiores aqui nessa história do Superman. Inclusive, uma dessas alterações é completamente desnecessária, chega até a ser meio ofensiva de ter aparecido aqui, e essa alteração, que talvez nem devesse existir, é a única cena que justifica esse quadrinho sair pelo selo Black Label, e não por qualquer outro selo. Parece mais que eles quiseram lançar esse quadrinho nesse selo, com dois nomes grandes, o Frank Miller e o John Romita Jr., só para justificar a existência dele, e meio que para deslanchar esse novo selo, que agora vai estar no lugar da Vertigo. Mas, enfim, divagações à parte, nós não temos nada muito novo aqui, e algumas coisas novas são desnecessárias. Então eu gostei da HQ pelo tom dela, meio contemplativo, um tom mais sereno, com essa pegada que eu falei da narração mais poética, mas ao mesmo tempo eu achei que ela podia ter um ritmo um pouquinho melhor, e também achei que ela podia inovar mais, sem que as inovações sejam desrespeitosas com o personagem, que foi o que aconteceu aqui. Então eu não sei se eu gostei ou não. Eu quero ver agora os próximos volumes, para ver se nós vamos ter coisas diferentes na origem do personagem, e ver se o Frank Miller melhora um pouco a questão do ritmo. Quanto aos desenhos do Romitinha, pelo amor de Deus, parece que ele desenhou, assim, com muita falta de vontade. Eu não sei se é porque ele não se empolgou muito com o roteiro, que é meio parado, mas parece que ele nunca viu um ser humano. Ele desenha tudo... Ele desenha... Ah! É até difícil de falar. Ele desenha tudo de uma forma muito desproporcional, tudo de uma forma muito parada, todos são estáticos e sem proporção, sem profundidade. E, putz, eu até gosto de algumas coisas do Romita, principalmente no começo de carreira, mas aqui parece que ele está de sacanagem mesmo. Então, o desenho jogou a HQ um pouco mais para baixo ainda para mim. Talvez se os desenhos fossem um pouco melhores, eu talvez tivesse gostado um pouquinho mais aí da HQ. Bicho, eu estou morrendo de calor, porque eu estou dentro de um carro fechado no sol. Então eu vou finalizar esse vídeo aqui. Mas fica assim, então, sem saber se eu gostei ou não dessa HQ. Preciso ler aí os próximos volumes. Mas, assim, a nota assim é bem mediana mesmo. Se eu tivesse que dar uma nota de 1 a 10, ou de 0 a 10, né, no caso, eu acho que eu ficaria ali com 5,5, 6. Então, bem média mesmo essa HQ. Eu espero que os próximos volumes sejam bons. Ai, ai. Eu gosto tanto do Superman, e a galera caga com ele. Nossa, enfim. Então, se você gostou desse vídeo aqui, gravado dentro de um carro, sob um sol escaldante, deixe seu joinha ali embaixo. Se você leu essa primeira parte dessa nova HQ do Superman, Superman Ano 1, Livro 1, comenta ali embaixo o que você achou dela. Se você gosta de coisas do Superman, vou deixar uns links de compra também ali na descrição. Lembrando que se você comprar qualquer coisa pelos links que eu deixo ali embaixo, você ajuda muito o Soco Foguete a crescer. Eu vou colocar aquele coisa de inscrição aqui, ou aqui, eu não sei agora, porque a câmera está invertida. E eu também vou deixar alguns vídeos interessantes para vocês aqui na tela. Então, esse foi mais um Soco Foguete. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima. E me desculpem por ficar olhando para a minha face, porque geralmente eu olho para a câmera, mas como a câmera está invertida, eu estou olhando para a minha cara. Então, enfim, tchau.